Galera, aqui é o K1 trazendo mais um vídeo e hoje é Fast Night St. Fred E esse daqui é o que vai assustar muita gente Quem tem medo de coisas que não existem Mas eu me cago tudo Tipo Porque não tem nenhuma operização Mas... Sei lá, o menino trava muito e a textura não... Galera O K1 Tipo, pra mim não acho tanto legal Eu já joguei um pouquinho Eu nunca... O cachorro tá lá... Cala a boca Cachorro Uma hora da manhã Já... Comecei bem Uma hora da manhã É... Eu já... Eu já... E... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já não tô achando nada Por enquanto Porque uma hora da manhã é normal Uma coisa galera É... Eu tenho Eu tô tentando achar... O teu... O teu sim tá lá... Caso o teu sim... Foi pegado Eu ouvi barulho Mas não foi fácil Caraca, mano Eu ia ficar muito medo 3 horas da manhã E nada ainda, galera Ou não está aparecendo nada Vamos olhar ali na frente Não está aparecendo nada Porque pode aparecer o Fox O Fox é o mais chutador É Buddy Aquela cara feia Cheio de dente Opa Eu vi um negócio ali Mas foi para dentro da terra Então vai começar a loucura aqui Se eu tenho alguma coisa, galera Eu tenho que fechar a porta 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 4 horas da manhã E nada Quando eu vi uma coisa Eu tenho que fechar a porta Banca Não Não estou achando nada Eu estou me cagando aqui Eu estou me cagando Se eu ganhar isso daqui aqui eu sou foda nada cara o meu foco é medoso então é bom ver eu vi um barulho olha o tamanho caraca opa o começou a loucura o 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